Fala galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack o Game e nesse vídeo vou trazer aí top 13 jogos de terror que rodam no Atom 3000G Sem nenhuma placa de vídeo, só com seu vídeo integrado, a Vega 3 Lembrando que nosso ranking é baseado na performance dos games e não no jogo em si Então sem mais delongas, bora pro nosso top 13 jogos de terror Na décima terceira posição, o game DayZ Toma, bambu na cara Sai da frente Então galera que for jogar nesse preset, até com placa de vídeo, tem que ter Nossa, quanta gente! Tem que ter mais memória, senão não vai rodar legal Descansei Nossa, tô levando muito hit Nossa, aqui é grade Ih, morri Na décima segunda posição, o DayZ Tem outro na esquerda Nossa, essas duas é forte pra caramba Eita Sabia que ia dar treta aqui Olha, pizão na cabeça Entra logo Eita, eu tô aqui Aí Bem, não é que eu tava carregando zumbi Aí, qual é? Vamos lá Tá bom, me dá um segundo É pra entrar aqui dentro do fogo? Ah, é sério que tem que entrar aqui dentro do fogo? Nossa senhora, não é pra entrar dentro do fogo, gente Como é que eu me apago? Na décima primeira posição, o Devor Saiu o spot, beleza Ah O que que é? O que que foi? O que foi? Não sei, vai na frente Por que eu na frente? Ah, eu vou então Ai, tem alguém ali Sai, sai, capeta Tem uma mulher ali Ai, capeta Eu não tô enxergando Ai, ela foi embora Ai, a mulher tá ali Sai, capeta Na décima posição, o Phasmosphobia Phasmosphobia, então, utilizando a textura no completo E o resto no baixo ali E tá rodando o game na casa dos 40 FPS 40 a 45 a 50 FPS De 40 a 50 FPS O game tá dando pra rodar no nosso Atron 3000G Com o... Com ele em stock, galera Tá dando pra jogar o jogo sem maiores problemas Tô com a participação especial da Jack Que tá ajudando a gente aqui Nessa missão suicida com os fantasmas Ai, eu odeio esse jogo Ai, como é que acende a lanterna, Jack? Onde eu pego a lanterna? Poxa, eu te deixei a lanterna lá No caminhão Não vi Mas dá pra jogar com esse preset Com a textura no completo Acima dos 30 o tempo todo A gente tá jogando uma boa Não tá tendo travada brusca nem nada Na nona posição, o The Forest Tamo aqui rodando, então, o The Forest Em 720p Na nossa Vega 3 Com tudo no mínimo Aí Na casa dos 40 FPS Aqui no avião, galera Vamos testar aqui Vou pegar o machado E os caras tão vindo atrás Toma aí Toma aí só Vai vir pra cima também Eita, o cara levantou Olha, tentou me socar Forgado Volta aqui, rapaz Como é que você tenta acertar os outros assim? Na oitava posição O The Evil Item Nossa Eita, o que é isso? Ah, chegou mais Ah, é carne aí Serviço de entrega Nossa senhora Aqui que eu perdi o braço Já morri Eita Acho que vou ter que cortar isso Será ou não? Será que tu me aguenta? Ah, ô Nossa Corre, rapaz Caramba Ó, deslizando a carne É isso Opa, vai pra cá Outro vai pra lá Um pra cá Deu pra lá Vamos pra lá Deu pra cá Nossa Na sétima posição O Dead by Daylight Sai de mim Nossa Tinha um gancho tão perto aqui Valeu, gente Valeu, gente Sai, olha Ó Sai Eu não te fiz nada Sai daqui Eu não te fiz nada, rapaz Deixa eu passar, hein Eles não param de aparecer Não param de aparecer Não param de aparecer Sai Na quinta posição O Resident Evil 7 Ué, correu Ah não Esperto Ficou escondido ali Nossa Bicho esperto Tem outro aqui Nossa Acabou a bala Eita Mas tem picho pra todo lado Nesse lugar Calma aí Nossa, cadê a faca Ai ai Toma essa facada aqui, rapaz Nossa senhora O que aconteceu Sai Resista Morre 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 Toma 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 Ai ai Toma Toma Mais essa aqui Agora é pessoal Pegou até morrer Nossa Minha mão Tem um buraco Na minha mão Na quarta posição O Resident Evil 3 Nossa, quanta gente aqui Quase Toma Não Porra Deja Tão Não Não Resolve E tinha um nas costas. Como é que a explosão pegou nesse cara? Melhor ainda. Na terceira posição, Resident Evil 2. O que é isso? Sabia. Estou com a assistente de mira ligada, hein? Mira está dançosa. Estou deixando carregar isso aqui. A gente está atrás dessa porta. Ali! Nossa Senhora! Morre? Ah, morreu. Loco lança granada no fasta. É fácil. Será que tem mais? Tem mais um ali. Olha, essa área tinha dois leakers. Na segunda posição, Resident Evil Revelations 2. Legal esse negócio de ficar alternando os personagens. Eu só sabia que o Revelations 2 era desse jeito. Ah, tem outro! Corre, Moira! Corre! Corre! Clica pra trás aí Ele é, está morto... Releza! E na primeira posição o game Dying Light. Como tá tudo no mínimo, eu vou tentar subir um pouco a configuração também. Tentar rodar com algumas coisas no médio ali pra gente ver como é que fica. Esses zumbis atletistas que eu te falo, né? Bom, galera, esse foi o nosso top 13 de games de terror que rodam no Atom 3000G sem nenhuma placa de vídeo, só com o sub-integrado, a Vega 3. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha, aquele like, ajuda a fortalecer o nosso canal. E se gosta de conteúdo assim, não deixe de se inscrever pra não perder mais nada. Valeu todo mundo que assistiu, falou, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Valeu, galera, falou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri